No horizonte uma esperança, vamos voltar a crescer No nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer Eta tem competência, tem fibra a experiência Junta forças, chama a gente, para o Rio Grande pra frente Eta, corrente sim! Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo No horizonte uma esperança, vamos voltar a crescer No nosso querido Rio Grande, um novo tempo vai nascer Ieda tem competência, tem fibra a experiência Junta forças, chama a gente, para o Rio Grande pra frente Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo Eu quero te ver levantar essa bandeira A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda Ieda será a governadora de todos Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo E aí E aí